Na Globo Nordeste, o show do intervalo está de volta e como a gente prometeu, promessa é dívida, a gente paga, cheio de atrações. A gente começa com os lances do jogo da Ilha do Retiro, o jogo começou às 8 da noite, já terminou, o esporte empatou em 0 a 0, confira agora os lances da partida. Pressão do esporte, Thiaguinho faz a jogada para Dutra que chuta no travessão de Marcelo, Tadeu também arrisca de fora da área, atacante rubro-negro chuta e Marcelo espalma. Passe de Dutra para Tadeu, ele bate cruzado e a bola passa muito perto do gol de Marcelo, do gol do Salgueiro. O Wellington Sacim vai ali de fundo e cruza, mas Marcelinho Paraíba pega mal na bola. Thiaguinho passa para Carlinhos Bala que devolve, legal para Thiaguinho perder uma boa chance. Só dava esporte, Marcelinho Paraíba passa para a bala, ele chuta, Marcelo faz grande defesa e pega o rebote de Dutra. Olha aí, duas vezes Marcelo. Segundo tempo, o Wellington Sacim bate falta e Tadeu cabeceia para fora. Aos 18, Rogério já tinha cartão amarelo, faz falta em Tobi e é expulso. Foi o segundo amarelo dele. Fabrício tenta de fora da área. Marcelo mais uma vez participando bem do lance. Saci levanta e Tadeu escora para fora. Fim de jogo, zero para o esporte. Aí de novo o lance. A jogada do Tadeu, zero para o esporte e zero para o Salgueiro foi o resultado de hoje na Ilha do Retiro. Bom, o Araripina recebeu o central no chapadão do Araripe. E a vitória foi da patativa. Elias corta a bola com a mão. Pênalti para o Araripina. Misael bate e Cévolo defende. Mais um pênalti para o Araripina. Marcelo Paraíba derrubado por Gustavo. Serginho Baiano bate para fora. E aí o central aos 47 fez o gol que garantiu a vitória da patativa. Que está na liderança do campeonato. Roma, 1 a 0 para o central. Que hoje teve a estreia no comando do técnico José Carlos Serrão. Substituto de Maurício Simões. A recursos disso. E aí o carefulчик.